Bruno Reis Ah, meu prefeito Gosto, gente, gosto muito, gosto muito Sigo bastante Esse negócio do meu prefeito Deu um merda Eu ia até comentar Sobre esse assunto, que merda foi aquela Mulher, onde é que você tá? Velho, eu vou falar A gente pode falar sobre isso? Claro, deve Eu acho assim, ó, trabalho é trabalho Trabalho é trabalho Eu sou uma pessoa que eu sou muito de gratidão Eu sou uma pessoa muito grata E assim, quando eu fiz o carnaval de Salvador Eu fiz pela prefeitura de Salvador Eu fiz pela prefeitura Foi pela prefeitura Então assim, eu tava muito grata Muito feliz, foi nessa época de tipo Eu falei, pô mano, a única forma que eu tenho De agradecer Esse cara, por ele ser um cara maravilhoso Eu conheci pessoalmente, tal, não sei o que Mas a forma que eu tenho de agradecer O espaço que eles me deram, o que eles fizeram por mim É mano, é sendo Por esse cara, e foi o que eu fiz Independente de quem tava sentado Não tinha nada contra quem tava do outro lado Foi só uma forma de gratidão minha mesmo Pra ele, porque eu sou uma pessoa muito grata E foi sobre isso Acredito que ali você não tava, digamos que Declarando o seu voto Acho que foi como você falou, né Acho que foi uma forma de agradecimento Em relação a Major, né Que tipo, é uma pessoa que Eu tenho contato A gente, ah, é uma mulher incrível Maravilhosa Eu até expliquei pra ela na época Você chegou a pedir desculpa? Não, eu conversei com ela na época Eu acho que não era Eu não tinha que me desculpar Eu não fiz nada de errado Eu acho que cada um tem a sua opinião Claro E é respeitar e ponto Sabe? E tipo, eu tinha um carinho grande por ela E ela tem o mesmo carinho por mim Na época eu falei, foi um trabalho Eu fui contratada pra fazer aquele trabalho A gente grava dingos de vários Sabe? De vários e eu fui Inclusive um jingle que não sai da minha cabeça até hoje Eu gravei o jingle dela com muito carinho Porque tipo assim Era uma mulher preta, empoderada Então pra mim foi uma honra Te representava de alguma forma Me representava muito E eu fui gravar com todo carinho Eu tava fazendo o meu trabalho Mas eu tinha uma gratidão imensa Sabe? Por Bruno Por ACM na época Então eu falei, pô, mano E você é um artista, né Não tem como a gente podar a expressividade do artista A forma como vocês se expressam Não tem como podar isso Claro, com certeza Inclusive a gente teve até um caso disso Recentemente de censura no Lollapalooza Acabaram que os artistas Houve uma tentativa de censura Que os artistas estavam protestando contra o atual governo Contra Bolsonaro E aí houve uma tentativa de censura Durante o Lollapalooza Eu acho que isso não deve acontecer Mais nos dias de hoje, né Diego? Pois é, não deve mesmo Eu acho que cada um tem que expressar Aquilo que sente e ponto E na época eu não tinha uma relação Eu não tinha nem contato com o Major Quando eu gravei Eu sabia quem era ela Eu sabia da história, da trajetória Porque quando você vai fazer algum trabalho Você vai procurar saber quem é a pessoa E aí o povo me identifiquei bastante Só que aí eu já tava na vibe deles Eu já tava em Bruno Eu já tava em ACM Então foi mais por questão de gratidão mesmo E tudo bem você ter o seu posicionamento Foi nada contra ela Máximo respeito Depois a gente conversou bastante Ela ligou pra mim uma vez Ela falou Ah, tô com esse filme aqui que é fã sua A gente, sabe? Que massa Nada mesmo Nada de ressentimentos Não, nenhum Agora Claro